Eficiência energética também é saúde. Desde sua criação, o programa regulado pela ANEL tem beneficiado diversos hospitais e unidades de atendimento em todo o Brasil. Nesta sexta de inovação, vamos mostrar alguns desses projetos. Regulados pela ANEL, os projetos de eficiência energética das distribuidoras trazem benefícios que vão além da economia de energia e da redução da conta de luz. As iniciativas aliam modernidade, qualidade de vida e educação para o consumo consciente em diversos segmentos da sociedade. No caso de hospitais públicos e privados, as melhorias abrangem centros cirúrgicos mais modernos, novas tecnologias e, acima de tudo, mais conforto para profissionais e pacientes. Entre as ações, destacam-se a implantação de usinas fotovoltaicas e de bancos de baterias. Além da substituição de lâmpadas, sistemas de refrigeração e outros equipamentos, por modelos mais eficientes. A economia de energia gerada se converte em investimentos em infraestrutura e em serviços essenciais para a população. Confira alguns depoimentos de distribuidoras que, no último ano, realizaram projetos no Hospital Auxiliar de Suzana, em São Paulo, no Hospital do Câncer, Aldenora Belo e na Santa Casa de Misericórdia, ambos no Maranhão. O Hospital Auxiliar de Suzano é uma das unidades que integram o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele atua como uma unidade de retaguarda para pacientes que precisam de transição de cuidados. O projeto de eficiência energética foi de extrema importância para a instituição, não apenas pela questão da economia gerada, mas também por incentivar práticas sustentáveis e de economia e geração de energia limpa. A instalação da usina fotovoltaica tem a possibilidade de, além de incluir o hospital dentro de um cenário de modernidade na geração de energia limpa, renovável, traz todo o potencial de economia financeira, certamente é irremestível no atendimento aos pacientes. Equatorial, com o projeto de energia do bem, ajuda essa instituição e entregamos hoje um projeto de alta importância que é uma usina solar, que vai permitir a economia de energia, energia verde, energia de geração distribuída, energia do sol, para iluminar a vida das pessoas e também ajudar no orçamento do nosso hospital. E essa economia vai ser revertida para os nossos pacientes, seja em forma de medicamentos, seja em forma de novos tratamentos, enfim, será revertida no benefício dos nossos pacientes. Além disso, a gente recebeu aqui também um bônus, pintura de duas paredes, ficou muito legal, embelezou o hospital, humanizou o hospital. É uma grande satisfação da Defensoria poder participar desse projeto juntamente com a Equatorial e a Fundação Antônio Gini. Depois do Aldenora Belo, estamos aqui hoje anunciando para a Santa Casa de Misericórdia, o E-Mais, a energia do bem da Equatorial Energia, um projeto da ANEL de eficiência energética, que vai trazer eficiência energética aqui para a Santa Casa, através da instalação de uma usina solar para ajudar o trabalho social do hospital. A Equatorial Energia também é social e estamos muito felizes com esse investimento aqui, da ordem de 1 milhão de reais. Um projeto que vai contemplar iluminação, troca de 216 lâmpadas de modelos antigos por modelos mais econômicos, de LED, e 16 máquinas de ar-condicionado das mais variadas potências e um sistema de energia solar, uma mini usina solar. Essa usina vai gerar aproximadamente 12 mil kWh, é uma energia sustentável, que traz economia. É uma parceria muito importante, que nós agradecemos muito, porque vai ajudar a conta de energia do hospital. Nós aqui temos uma conta de energia bastante elevada e a ajuda da conta de energia vai beneficiar muito a Santa Casa. Quer saber mais sobre esses e outros projetos? Acesse o Observatório do Programa de Eficiência Energética, o OPEE, no site da agência. Você sabia? As concessionárias e permissionárias devem investir todos os anos um percentual mínimo de sua receita em projetos de fomento à inovação no setor elétrico. Saiba mais no site da ANEL.